Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, beleza galera? Bora que bora, rumo aos 600 mil inscritos e deixa o like nesse vídeo, quero ver bater a meta de 2 mil like E eu falo uma coisa pra vocês, esse vídeo aqui vai ficar muito incrível, então assistam até o final, beleza galera? A minha meta nesse jogo aqui galera, é tá construindo aqui a maior torre, né? Vamos dizer, torre, arma, algo assim do tipo, beleza galera? Porque eu não sei o que isso aqui vai virar depois, porque ó, era uma ex-besta, né? Agora virou um canhão, não sei o que vai virar depois, entendeu? Eu só tô juntando tudo aqui galera, tô vendo o que aqui tá virando, eu gostei bastante desse jogo ó, que vocês podem ver que vai juntando ó, vai virando umas coisas bem top galera Ó, leva 300 e pouco, 300 e pouco ali, já deu 900 e pouco, vamos ver esses dois aqui juntos, o que é que vai virar, ó, o que é que vai virar? Meu Deus, virou um canhãozão, nossa, virou um canhãozão galera, olha o tamanho disso aqui, virou um canhão super gigante E eu vou gastar Robux galera também, pra conseguir ficar forte muito rápido no jogo, entendeu? Porque eu tenho certeza galera, que deve ser tipo, mano, deve chegar num level muito alto Porque esse canhãozão, vocês podem ver que tá ó, 2.900 aqui de força, tá vendo ó, 2.900 de força Agora vamos tá juntando esses daqui também, beleza? Eu também vou tá gastando dinheirinho aqui galera, ó, tá vendo? Eu vou tá gastando dinheiro aqui também pra tá desbloqueando, ó, level 4, vou fazer vários level 4, tá vendo ó, vários e vários level 4 eu vou estar fazendo aí Só pegar o dinheiro aqui ó, e compra o level 4, beleza? Vamos lá, compra mais outro level 4 aí, vai juntando Galera, esse jogo aqui tá sensacional mano, sério, pensa num jogo incrível Vou tá deixando o link dele aí na descrição pra quem quiser tá jogando, tá bom galera? Tem bem poucas pessoas jogando, se não me engano, acho que tem 200 e poucas pessoas jogando só E vocês podem ver que é um jogo muito divertido galera, eu gostei bastante Pera aí, tem pets, e eu posso tá equipando 6 pets e não equipei nenhum ainda galera Então vamos ver quais são os melhores aqui ó, eu já peguei vários ó Parece que os melhores são esses que dão 4 de força né, então vou tá equipando esses que dão 4 de força Então vamos lá, 4, 4, ó, 4, 4 de novo, 4 de novo Galera, agora eu vou ganhar muito dinheiro, sério, com esses pets equipados pode ter certeza que eu vou ganhar tipo muito, muito, muito dinheiro Cadê os pets? Ó, os pets tá aqui bonitinho, tudo fofinho, lindinho, maravilhoso Deixa eu ver mais o que eu posso tá fazendo, nossa, tô ganhando dinheiro muito rápido agora galera Agora vocês vão ver o que vai ficar forte e rápido Pera aí, juntei, 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 juntei aqui também É inscrito esse maninho aí galera? Vixe, é inscrito, ele que é salve, chega aí, chega aí Qual o nome dele? Fica parado, fica parado pelo amor de Deus João, fica parado Não consigo ler o nome dele galera João Vitor Gager, é isso mesmo? João Vitor Gager É isso aí né Então é nóis maninho, tamo junto É nóis Vixe, o que é que eu fiz aqui agora galera? Pera aí, vamos ver qual mais que eu posso tá comprando Meu Deus, olha isso aqui, 600 mil de dinheiro galera Pra quem não sabe, eu comprei a Game Pass que dá 10 vezes mais de dinheiro Então galera, quem quiser ficar forte e rápido É só gastar aqui, beleza? Com Robux Aí no caso então, ó, vou juntar os dois ali agora Meu Deus, olha esse canhão de prata Que é isso Vocês são curiosos pra saber galera, como que vai ficar a arma? Se vai ficar muito poderoso ou não? Então assista esse vídeo até o final, vocês não vão se arrepender mano Vocês não vão se arrepender Deixa eu tá fazendo uma outra aqui, uma level 8 Vamos ver ó, duas level 8, vai virar o que? Dourada Depois de dourado eu acho que deve virar alguma coisa diferente galera Só sei que eu tô ganhando muito dinheiro mano Será que o level máximo é esse aqui galera? Level 30, ó Vocês podem ver que aqui ó, pra você comprar no Shop Vai até o level 30 Será que o máximo é level 30? Vamos saber já já hein galera Já já não, vai demorar um pouco Ó, no caso não posso comprar mais nada Ficou todo vermelho porque já encheu aqui ó Então tem que tá juntando tudo de novo Aí, junta tudo de novo, beleza Juntei ali também, juntei aqui também E aí, vamos tá comprando mais galera Cadê, cadê? Ó o preço dos bichinhos aqui ó Level 7 Level 7 de novo Aí, juntei Pronto Junta aqueles dois ali também Juntar de novo ali também Ó, tem vários que eu já tô conseguindo juntar galera Tá ficando bem bacana aqui hein Agora cadê? Vamos pegar mais de 1 milhão 1 milhão e 900 Qual que é? Ah, isso aqui Então vamos tá juntando os dois ali ó Olha o que virou galera Olha o que virou Já virou tipo um torrezinha mano Que joga magia Tipo uns raio Galera, às vezes eu acabo falando longe do microfone Vocês perceberam? Que às vezes minha voz acaba ficando meio diferente Um pouco mais baixa, sei lá Mas é normal né galera Acontece isso Acontece Que level aquilo ali mesmo? Deixa eu ver, level 6? Não Level 7, será? Deve ser level 7 Mas level 7 galera É de Robux Ó, você tem que comprar com Robux 700 mil Mais outros 700 mil Aí Vou juntar os dois ali, pronto Juntar aqueles dois ali, pronto Duas torrezinhas vai virar o que? Bora ver Ó, virou uma torrezinha de prata Assim vai né galera Depois virou uma torrezinha de ouro E vai evoluindo aos pouquinhos né Beleza Deixa eu ver mais o que eu posso tá fazendo aqui galera Ó, comprei de 5 milhões pra ver ó Comprei de 5 milhões Pronto Tá fazendo vários desses aqui galera ó Um rim é isso Que é pouco espaço Tem que aumentar esse espaço não? Pera aí galera Deixa eu ver alguma outra game pass que tem aqui Pra tá comprando Eu vou estar vendo alguma outra game pass aí Bem mais bacana ó Os pets faz o que? Três 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 vezes mais de pet Ah, eu consegui pegar três pets de uma vez só né Quando eu abro É isso É, pelo que eu entendi é isso galera Pera aí Eu posso tá aumentando aqui ó O VIP Posso tá comprando o VIP Eu posso tá aumentando no caso meu Damage também ó Dez vezes mais damage Então eu vou tá conseguindo bater mais rápido Nesses bichos aí E tá ganhando mais dinheiro né galera Então só espera ficar ativo aqui ó A game pass vai ficar ativa ali Bora game pass ativa aí Vixe, será que eu vou ter que sair do jogo e entrar de novo? Então já vamos aproveitar e comprar esse VIP também galera ó Vou gastar uns robux da hora aqui, beleza? Vou aproveitar e já vou gastar uns robux bem da hora Esse aqui no caso é damage ó Mais dinheiro aí Não sei quanto tempo que dura isso aqui galera Mas eu vou tá comprando ó Damage Ó aqui o damage, pronto Aí Olha galera, agora apareceu a game pass lá ó De dez vezes mais aí ó De damage Ó, deixa eu abrir de novo aqui pra ver Ih, mas tá mostrando aqui ainda Eu hein Ah do VIP eu já comprei? Já né galera Já comprei do VIP Damage aqui já comprei também Então tá tudo ok galera Tá tudo ok Agora você tá farmando Deixa eu tá juntando aqui ó Juntei esse, pronto Bora que bora galera, bora que bora Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar um pouco grande né Depois qualquer coisa eu vou ter que dar um jeito pra usar ele Senão ele vai ficar muito gigante galera Sério Vocês podem perceber aí que ele vai ficar muito gigante esse vídeo aqui Porque vai demorar pra mim tá conseguindo aí deixar no máximo né galera Deixar no brabo aí ó Pera aí, vamos tá juntando aqui alguns Opa Calma 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 Galera aí é dinheiro que não para mais Olha isso mano Olha isso, é dinheiro que não para mais galera Então junta tudo aí Junta tudo, junta tudo Beleza, passa ali pra frente Olha só galera Essa torrezinha aqui ó Olha essa torrezinha aqui ó De 9 bilhões Tá incrível Vou passar tudo pra frente galera Esses melhores aqui Ó Deixa eu ver level 11 qual que é Ah essa aqui Pera aí então Vamos fazer vários level 11 ó Fazer vários level 11 E sair juntando eles Juntei esses aqui Tá bom Aqueles ali também Pera aí Não sei porque eu tô fazendo esses aqui galera Sendo que eu posso fazer melhores né Eu vou fazer esse daqui ó De 265 milhões 265 milhões Ó fiz mais aí Como vocês podem ver Vamos juntar os dois ali pra ver o que virou Olha o que virou galera Olha o que virou Tipo um cristal mano É, não é tipo um cristal Na verdade é um cristal Aí junta esses dois Estaca ali também Tô ficando perdido galera Só sei que eu tô colocando os que é igual Entendeu É tipo um jogo Como se fosse aquele jogo de Que é Ah vamos fazer um que é tipo um que abre a cabeça aqui Ó Fiz vários desse aqui Pronto Vários desse aqui Aê Vários e vários desse Ó tô fazendo galera Beleza Pera aí que o dinheiro tá acabando Pera aí que acabou o dinheiro galera Pera aí que acabou o dinheiro Junta esses aqui também Aí Pera aí galera Já já eu posso tá pegando uns pets melhores Tem pet de Robux aqui Vamos ver se o pet é muito bom galera Tem um pet de Robux aqui Vamos ver se esse pet é muito bom Tá Porque senão o vídeo vai ficar chato né Eu vou ficar só pegando ali Juntando Juntando ali as arminhas ali Tudo mais Vai demorar uma eternidade Pera aí Eu sou mais forte servidor É isso? Não né Eu sou mais forte servidor galera Só eu que tenho bilhões aqui ó Bilhões de dinheiro Só eu tenho bilhões de dinheiro Vou tá comprando aqui então No caso É O pet aí de 349 Robux Vou tá comprando aí tá Isso Vem Lion Dragon Beleza Vamos ver se ele é muito bom Esse Lion Dragon 16 mais vezes aí ó De ouro Tá bom Tá bom galera Tá top Vixe ó Os outros tão muito elevados também Galera Os outros ó Os outros acabou ficando muito elevado aí Porque passaram de level né Então preciso usar esse dragão aqui ó E quando ele passar de level Eu posso ter certeza que ele vai ficar muito mais forte que os outros ali né Eu acho Eu acho Peraí Eu não equipei esse dragão Ó Tirei o porco Agora vou equipar o dragão Cadê o dragão? Ó Ó Vem dragão Isso Equipei o dragão Tá correto agora? Vamos ver o dragão Vamos ver o dragão passando de level Galera Aqui tá vendo Quando chegar num 50 aqui ó Ele vai pro level 2 Vamos ver Nossa ele aumenta muito galera Ele aumenta muito Deixa eu pegar mais um aqui ó De Robux Aí pegar mais um de Robux Pronto Peraí deixa eu ver quais que são os mais caros aqui galera ó Ó Vamos ver esse aqui de dinheiro Tem uma aqui que é 5 milhões de dinheiro Será que é muito bom? Mas antes disso galera Deixa eu tá equipando logo aqui o dragão Ó Equipar o outro dragão aqui que eu peguei né Cadê o outro dragão? Cadê o outro dragão mano? Foi um dragão? Foi essa árvore que eu peguei Galera agora eu me esqueci Eu acho que foi essa árvore né Que eu peguei Se não me engano Eu tô achando que foi outro dragão daquele ali galera No caso ele é um dragão né É os dois juntos É Foi essa árvore mesmo ó Tree Tá vendo que o nome aqui é laranja Porque Os outros pés você pode ver que não tem nenhum com nome laranja né É tudo verdinho ó Amarelinho Esse aqui é laranja ó Então esse aí é o melhorzinho mesmo Deixa eu tá comprando esse aqui galera Vamos ver se é bom ó Galera já encheu lá já E eu preciso estar upando as torres Aí vamos ver Esse pinguinzinho aí Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pinguinzinho? Pinguinzinho? Cada pinguim que eu peguei galera Era um desses aqui Ah esse aqui não é ó É parece que ele não é muito forte galera Deixa eu comprar outro aqui pra ver Bora ver agora Um outro aqui Ó Yellow pinguim aí ó O yellow pinguim Ó Yellow pinguim É galera Pelo que eu percebi não é muito bom não Isso aqui ó Não é bom Entendeu? Então deixa quieto Os melhores tenses Vamos fazer aqueles ali mesmo ó Aqui no caso é os de gemas ó 250 mil de gemas Aquele ali 349 rubux Pera aí Já acabou meu boost? Tá de brincadeira mano? Já acabou meu boost galera? Mentira Vamos vir aqui de novo ó Comprar boost 125 aqui ó Pego 10 vezes mais aí de damage Ah é por 5 minutos mano Então tem que aproveitar galera Vamos lá ó 5 minutos Bora aproveitar Ó lá agora o VIP O VIP galera Eu fui pegar agora pouco mano Tem um pouquinho de delay aí pra pegar as game em pés Foi pegar agora pouco aí Mas tá top Aí junta tudo aí meu filho Bora Isso Isso Jeff Block Isso Isso Jeff Block Junta tudo aí Pera aí Pera aí Tá tudo errado aqui Tá tudo errado Preciso comprar mais aqui Preciso comprar mais Ó um bilhão e pouco Aê Um bilhão e pouco Junta esses dois aqui Passa ali pra frente Pronto Passa ali pra frente Mão um bilhão e pouco de novo Aê Pronto É não tem dinheiro pra isso não Tá Jeff Block Será que você não percebeu que não tem dinheiro pra isso Junta esses dois Junta com aquele ali agora Aí junta aqueles dois ali agora Meu Deus galerinha Não tô percebendo que level que é os negócios mano Eu nem tô percebendo que level que é galera Os negócios aqui Complicou Ó aqueles dois dá pra juntar Nossa o cristal que virou isso aqui Olha o cristal que virou isso aqui galera Não E eu preciso melhorar esse cristal aí Eu quero ver isso aí melhorando cada vez mais Pera aí que os bichinhos tá ficando muito forte ó Os bichinhos ali tá ficando muito forte Então eu preciso dar um jeito aqui De dar uma melhoradinha boa Será que ele level 30 é o máximo? Vamos saber galera Vamos saber ainda nesse vídeo Não pode ter dó não Não pode ter dó não Vamos saber ainda nesse vídeo E esse botão aqui pra spawnar ó Vamos ver Ah se eu ficar apertando rapidão Eles spawnam muito rápido galera Olha esse botão aqui ó Se eu apertar rapidão Rapidão ele já spawna ó Tá vendo? Se você apertar rapidão Ele spawna mais rápido aí Beleza Junta aqueles dois ali Junta esses dois aqui Junta esses dois Ok Vamos ver aqui qual que eu posso tá comprando agora Parece que eu tô ganhando menos dinheiro Era pra tá Era pra tá ganhando mais dinheiro É porque os bichos tá ficando mais fortes galera Olha level 100 mano Tá ficando muito mais fortes os bichos aí Deixa eu ver aqui os pets que eu tô equipado aqui Como é que tá? A árvore tá dando 64 vezes mais 64 vezes mais 24, 24, 24 24, 24 Opa Deixa eu ver mais o que eu posso tá melhorando aqui Ah tá de brincadeira Tem como fazer rebirte Eu preciso chegar galera Na torre level 30 Pra conseguir fazer rebirte Então significa que a torre level 30 É o máximo É mais ou menos isso Então bora chegar logo na Level 30 então galera Deixa eu ver mais o que eu posso tá comprando aqui Não tem mais nada Só esse negócio de pet aqui ó Esse negócio de pet aí Não quero não Beleza Então só vamos juntar aqui galera Ó E já era Só vamos juntar ali E já era Pronto Junta aí Mano Esses bichos não morrem não? Uma eternidade Pera aí Deixa eu ver aqui galera Vou fazer o seguinte ó Vou juntar vários desse preço mais barato aqui ó Fazer vários desse mais baratinho aí ó Aí pronto vai Você é do level 15 Vou memorizar Level 15 Eu tô fazendo todos aí do level 15 Aí É só que o dinheiro não é finito não Jeff Você tá apertando Sendo que não tem dinheiro pra isso Galera pelo que eu percebi Eu tava fazendo bem mais dinheiro que isso Agora parece que piorou Parece que agora piorou Aqueles dois ali não combina ó Tentei juntar aqueles dois ali Aqueles dois não combina Eu posso comprar galera Com 49 Robux O level 16 ó Com 49 Robux Posso estar comprando o level 16 Então vamos comprar Ó mais um Ih deu ruim Eu acho Eu acho que eu perdi Eu acho que eu perdi galera Porque eu gastei Robux ali E não foi Ó lá Agora vai Tem que ser rápido ó Vou aproveitar que tem espaço aqui Pronto Aí Aqueles dois Isso Agora Os dois 9 bilhões Taca aqui Taca ali Agora aqui E agora dois cristalzinhos igual Vai virar o qual? Nossa Virou um cristal verde aqui galera E pelo jeito bem apelão ó Ah Agora eu tô entendendo galera Cada vez mais eu tiver um level mais alto É que é melhor né Ó você pode ver Esse aqui só tira um bilhão no caso Esse aqui já tira trilhões Então preciso fazer mais nesse estilo aqui mano Preciso fazer mais naquele estilo ali Ó vamos comprar mais level 17 galera ó Vou comprar esse aqui level 17 ó Vou comprar vários level 17 Que é 49 Robux Não tem jeito Tem que torrar Robux vivo aqui galera Vou ter que torrar Robux vivo se eu quiser Ó Pronto ó Torrar Robux vivo aí Jeff Blocks Então não vai ter como tá ocupando esse aqui não mano Comprou de novo ó lá Juntei de um bilhão Meu Deus galera já tá acabando meu dinheiro Não farmei nada ainda Tem que comprar mais boost Eu vou ficar pobre de Robux aqui galera Vou ficar pobre Sabem quem eu quero ficar pobre É eu Money 10 vezes mais de money Por 5 minutos Dá vontade de chorar as vezes Sabe galera Damage agora ó Por 5 minutos também Bora Não tá demorando demais pra comprar aqui galera Deu ruim Deu ruim Aí pronto Pra você fazer mais torres mais forte galera Cadê Bora Bora evoluir isso aqui Bora evoluir isso aqui Bora evoluir isso daí Jeff Blocks Olha lá 9 bilhões Aqui ele tá 200 e poucos bilhões Olha lá Aumentei também Pronto E a loja aqui Como é que tá É Dá pra comprar mais level 17 aí Ó Vamos comprar Já comprei Cadê Que me spawnou Ah o próximo que spawnou Agora vai ser ele ó Acho que é tipo isso Quer ver ó Vamos ver Acho que não Não tô percebendo não galera Ó Vou gastar 49 Robux Vamos ver o que acontece Ó 49 Robux Essa torre aqui Que é Deve ser essa daí galera Ó Vamos comprar de novo Tem que ser aquela torrezinha Ela aqui mesmo Apareceu Eu achei que não tava funcionando não Tava gastando dinheiro à toa Aí já seria brincadeira demais Demais bicho Deu ruim galera Tem vez que tá vindo umas torres aqui mano Que as vezes parece que eu não vou conseguir Tá juntando ó Mas consegui Aê Boa Aê Consegui juntar várias Vamos ver só também galera Agora Olha lá Consegui juntar várias Vamos ver só agora também ó Segura aí Segura aí Dois igual Vai pra quantos trilhões? Sete trilhões galera Olha o cristalzinho como que ficou E ficou bem apelão aí Pra mim tá ganhando muito mais dinheiro Pera aí Tem como comprar dinheiro não Aqui no shopping? Não né É Pelo jeito que eu percebi Não tem como comprar dinheiro Pera aí Essas gemas aqui Vou comprar um milhão de gemas Galera Vamos ver se os pets é bom Deve ser bom Vamos lá ver rapidão Tem que ser rápido Tem que ser rápido Nossa Esse vídeo aqui tá ficando muito longo já E eu não fiz praticamente nada Eu preciso chegar na torre de level 30 Que é a torre mais forte aí que tem galera No caso é a arma mais forte que tem É 250 mil no caso aqui galera ó Vamos estar comprando então Vamos ver o nome do pet aí Tom Tom Olha o nome dele Tom Tom O pet Tom Tom É fortinho galera Vai Tom Tom Cadê você Tom Tom? É isso Tom Tom Pronto Equipe é o Tom Tom Agora vamos ver qual que é o outro Green Ship Green Ship Olha ele aqui ó Quatro vezes mais só Credo não Quero mais Tom Tom galera Quero mais pet lendário aí ó Teru Esse Teru deve ser pior ainda Não Oito vezes mais Tá bom Então vamos tirar uma aqui ó E tá colocando Teru Teru Olha o nome do bicho Qual que é o outro aí Bora Kuch Pig É bom ou é ruim Quatro vezes mais Quero não Muito obrigado Quero não Ixi Esse era meu inventário ó Não consegui comprar mais galera Deve ter enchido meu inventário aí Cadê Jeff Blocks Olha lá Vou juntar daqui ó Daqui tô juntando tudo galera ó Daqui tô juntando tudo lá ó Pronto Juntei vários lá já ó Deixa eu chegar como já galera Juntando tudo né mano Aí Calma 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 Level 18 agora, galera 49 Robux Mano, tô ficando pobre dos Robux, galera Eu tenho que parar de gastar Robux, senão eu vou gastar Meus Robux tudo nesse jogo aqui Não dá pra gastar tudo, não Pelo amor de Deus Ó, tô começando a fazer outro daorinha também Outra torre daorinha Eu preciso fazer uma torre igual a essa aqui, galera, ó Tem vezes que eu faço e eu acabo juntando Eu cometo um erro, né, galera Mas agora eu vou juntar mais, não Então, olha lá, comprar mais level 18 aí, ó Mais 49 Robux, mano, de 49 em 49 Robux Vai longe, galera, sério De 49 em 49 Robux vai muito longe Quando for ver, já era Olha lá Já fiz uma torrinha lá de 2 trilhões Vamos fazer várias daquelas ali, galera Pelo menos as duas daquelas ali eu faço Aí Galera, eu acho que eu vou ter que pausar esse vídeo Ficar farmando em off-video E depois voltar, galera Porque, ó, não tem boost que aguente Não tem nada que aguente, galera Tá complicado aqui pra mim, galera Tá complicado pra mim, galera Moiou Tá feio o negócio aqui Olha lá Um bilhão e pouco Compra mais um Mais um de 700 milhões agora, ó Pronto Pera, galera, eu percebi Se comprar mais barato é melhor Foi isso que eu percebi mesmo? Ou eu estou errado, hã? Ou eu estou muito errado? Pera, tem como eu chegar batendo esse bicho aqui? Encher ele de porrada? Não é possível não, mano O certo seria eu bater nesse bicho aqui, galera Conseguir tá Farmando mais dinheiro, né? Olha lá, o boost já acabou Não tô farmando quase nada de dinheiro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar o boost novamente aqui Vou pausar o vídeo E já já eu tô de volta, tá bom, galera? Eu preciso deixar aqui no level 30 E eu estou já com um level Bora ver Deixa eu juntar ali uns dois ali Só pra me ver que level que eu tô Pera aí, galera, ó Tô juntando os algum aqui, ó Pronto Deixa eu ver que level que eu já tô Acho que eu tô no level 20, né? É o que mostra ali Então já já eu tô de volta É nóis Uma burrice que eu tava cometendo aqui, galera Que é o seguinte Eu deixei duas torrezinhas aqui de 7 trilhões Então no geral eu tava dando 14 trilhões Essas duas torrezinhas Só que é burrice minha, né? Eu tenho que juntar, galera Porque você pode ver que eu juntei Ficou 20 trilhões Então cada vez mais eu juntar É que é melhor, né, galera? Não cometam esse erro aí Que eu cometi, tá? Beleza? Não cometa esse erro aí Senão você não vai ficar forte nunca Tá bom? Olha lá Chegou o boss O boss parece que quer cuidar mais dinheiro Vamos ver quanto dinheiro que eu farmei Nesse boss aí Quanto dinheiro que eu farmei? Oxi Só isso? Eu jurava que eu ia ficar rico Galera, só eu acedi uma coisa Tá ficando mais difícil Que os bichos estão demorando pra morrer Então preciso estar dando mais upgrade aqui, ó Nessas torrezinhas, beleza? Então eu vou ter que pausar de novo Vou ter que ficar farmando de novo E já volto, galera Pelo jeito vai demorar um pouquinho aqui, viu? Tá muito complicado Tá bom? E se eu for, galera, mostrar aí Tipo, sem pausar o vídeo É... Eu conseguindo pegar a torre level 30 aí Vai demorar uma eternidade, entendeu? Então eu vou estar Equipando tudo certinho aqui Já já estou de volta É o seguinte, galera Mano Ó meu Robux aqui, ó Seu saldo agora é 2.884 Robux, mano Vocês têm noção, galera? Tá muito difícil de upar isso daqui Pra mim pegar isso aqui no level 30 Meu Deus Agora eu sei por que só faz Rebirth no level 30 Porque é quase impossível, galera Sério mesmo Se eu não ficar comprando aqui, ó Por 49 Robux aqui Eu levo 23, tal, tal Cada level que eu vou pando, galera Eu vou aumentando um aqui, entendeu? Se eu não ficar gastando com esses Robux aqui, mano Eu não consigo nunca, galera Vai demorar uma eternidade, entendeu? Tá muito complicado aqui Mal lá, ó Já consegui fazer uma ali Beleza Então bora lá Vou estar comprando aqui, ó 49 Robux É, não é comprando 49 Robux Gastando 49 Robux Né, JeffBlox? Gastando Olha lá, ó Vai aparecer uma torrezinha dessa roxa Cadê ela? Não apareceu? Uma coisa que eu percebi, galera É que tem que ter um espaço grande aqui, ó Pra você vir aqui e comprar Porque senão você perde a sua torrezinha Tá vendo, ó Tem que ser rápido, ó Acho que se tiver só uns dois espaços ali Eu já não consigo mais comprar, ó Olha lá, cadê? Cadê, galera? Cadê? Pra onde foi minha torre? Minha outra torre que eu comprei agora há pouco Cadê? Pra onde que foi, hein? Pra onde que foi, galera? Olha 500 Nossa, tiver mais uma 10, então Eu já consigo, pá Pera aí Também, depois de gastar meus Robux todos Galera, se eu sair de 40 49 Robux, vai longe Mas não teve jeito Eu tive que gastar Não teve jeito Aí, aqui Pronto Cadê? Não tem outro não? Não tem outro não pra juntar, galera Então junta esses aqui O que der, deu aqui O que der, não deu Então vamos lá Mais 49 Robux Beleza? Agora mais 49 rapidão Vai, vai, rapidão Tem que ser rápido Tem que ser rápido Pronto, juntou os dois ali E eu tenho esses dois aqui Aí Dois ali, ó Pronto Tem dois desse aqui Igualzinho Agora o que que eu vou fazer? Vou juntar os dois, galera Ó Ó lá, vai desbloquear agora, ó Pro level 24 Os Robux Quer ver? Ó lá, level 24 Agora 49 Robux Vai pegar a torre do level 24 Olha essa torre zona aqui, mano Meu Deus Tem que crescer mais que isso, né? Não pode ficar nesse daí não, rapaz Ô Bora crescer mais que isso aí Beleza? Pronto, já fiz mais uma ali Agora o negócio que eu começo a ficar da hora Galera, nem que eu gasto todos os meus Robux Mas vocês vão ver, mano Nem que eu gasto todos os meus Robux Mas vocês vão ver o negócio ficar bonito Parece que tem vezes que eu compro Level 24 Vem outra coisa no lugar, né? Ó lá, agora começou o vinho, ó O que eu tô comprando Será que esse jogo tá me roubando, não? Meio estranho, tá? Ó lá, juntei os dois ali Pronto Beleza Comprar outro, bora Aí, vai Junta Junta ali Preciso de dois daquele ali, né, galera? Dois daquele azulzinho ali, né? É isso mesmo? Ou eu tô errado? É isso mesmo? Ih, vai dar falha na compra Não, deu certo, deu certo Tô quase lá, galera Nossa, mano Vai meu Robux todo Não tem jeito, galera Não tem jeito Se não for dessa forma, não vai Entendeu? Vocês podem ver Se eu quiser comprar, galera, ó Torre level 20 Tá por 87 Bilhões Sendo que eu tô com 23 bilhões de dinheiro Pra onde foi o meu dinheiro, galera? Pra onde foi o meu dinheiro? É que assim, eu tô comprando tão rápido Gastando Robux Que não dá tempo de juntar dinheiro, não Cadê? Pega mais aqui Beleza Ok Ali, junta os dois ali Pronto, junta esses dois aqui agora Duas torres dessa Vai virar agora Meu Deus Virou uma torre Não mudou quase nada Mas é isso aí Agora tem que gastar Robux com level 25 É, galera Pelo jeito Meus Robux não vão dar, hein Eu achei que ia dar Mas não vão dar, galera Não vão dar E o que complica Que aquele boost lá Que aumenta 10 vezes mais de ouro Eu percebi que não aumenta nada Na verdade Praticamente nada Nem compensa, entendeu? Nem compensa ficar gastando com aquilo ali, galera Deu ruim, Jeff Blocks Vamos ver esses pets aí Se tem como melhorar alguma coisa esses pets Tem como melhorar alguma coisa? Se tiver Cadê? Se tiver, cadê? Onde é que tá? Esse aqui é level máximo? No caso, level 6? Não tô entendendo muito bem Ó, level 96 aquilo ali, galera Ó, 96 vezes mais, quer dizer 96 vezes mais É, mas deu ruim, galera Acho que o pet não vai resolver muita coisa agora, não Peraí, deixa eu ver quantos rebirte os cara fez Galera, porque o jogo é muito difícil mesmo, ó Vamos ver quantos rebirte os cara fez Ó, o que tá no topinho fez 15 rebirte O que tá no top 15 Top 15, galera Muitas pessoas jogaram o jogo aí e tudo mais E o que tá no top 15 é o cara que tem 3 rebirte Então vocês viram aí, galera Que pra fazer um rebirte Já é muito difícil Pra fazer um rebirte é tipo uma eternidade Ó, top de dinheiro aí, galera Top aí dos caras que tem mais dinheiro Eu tô em quinto Eu estou no número 5 Eu estou em quinto Nos caras que tem mais dinheiro nesse jogo Será que é difícil ou não, hã? Agora eu entendi E se os cara fez rebirte aqui, ó? Se os cara fez rebirte aqui no level 30? Peraí, se os cara fez rebirte aqui no level 30, galera E win? Tá vendo, galera? No caso, eu tô no 58 aí No 28, no caso, ó Eu tô com a torre level 28 Eu preciso aumentar lá o level dela, né? Pro level 30 logo Mas por que que eu tô top 5, galera? É do dia isso aqui, será? Não era pra aumentar top 5, não É pra ter cara bem mais forte que eu Ó, top e earnings today Que no caso são os caras que mais farmam o dinheiro no dia Eu estou no top 2, galera Que é 38 bilhões Mano, tocou 38 bilhões top 2 Ai, ai, Jeffblogs Como sempre, vamos tá aí, né? Quebrando recordes E esse vídeo já está passando de 30 minutos E eu basicamente ainda não fiz nada Então, o que que eu posso tá fazendo? Gastando mais um pouquinho do Robux Parece que tá zerando logo Peraí, Jeffblogs aqui mesmo Ouviu o cara ali Eu falei, pronto Estou invadindo a casa do cara Mas na verdade não Ele que invadiu a minha Sai daqui Sai daqui, rapaz Então vamos fazer o seguinte, galera Já que eu estou ali Mostrou que eu tô no level 28 Vamos botar pro 30 aí, então Ó, vamos comprar sendó aqui, galera Ó Vi, vocês perceberam que parece que pausou? Eu não sei por que Eu tô gastando pra comprar Ó, eu tô comprando aqui torre cara Tá vindo só torre barata Eu tô achando que esse jogo tá bugado, hein Tá vindo as torres muito aleatórias aqui, galera Eu tô gastando 49 Robux E tá vindo muitas torres aleatórias aqui Não tem nada a ver, ó E eu não consigo Eu não consigo mexer na minha torita Bugou O jogo O jogo Totalmente Bugou O jogo que eu posso fazer? Sair e entrar de novo, galera Não é hoje não Vamos ver o seguinte Só vou voltar agora Quando minha torre tiver level 30 Tá bom, galera? Só Só quando for colocar pro level 30 Que eu vou acabar voltando aí Porque senão não dá, galera Não dá Já passou 30 minutos de vídeo aí Tô ficando com dor de cabeça já Porque parece que eu não vou zerar esse jogo nunca Eu já postei vídeo esses dias 36 minutos, galera Então, tipo Eu não quero ter que ficar fazendo vídeo gigante Mas Às vezes parece que eu gosto de ficar conversando, sabe? Eu gosto de chorar um pouquinho Falar Ah, tá caro, tá caro, tá caro Então eu vou tá saindo aqui Vou tá voltando de novo aí Vamos ver se esse jogo volta normal, né, galera? Porque, pelo amor de Deus Mas antes Será que eu consigo comprar um boostzinho aqui? Pelo menos dinheiro, ó Pelo menos boost de mais dinheiro Cadê o boost de mais dinheiro? Cinco vezes mais dinheiro aí Não tem como comprar Bugou o jogo todo, meu Deus Já vou Voltei, galerinha E eu falei pra vocês que ia voltar Só quando tivesse no level 30, né? Acabei voltando antes aí E agora eu vou tá comprando aqui o Boostezinho Cadê? Cadê o boostezinho? Deu ruim Pera, deixa eu juntar tudo aqui logo, galera, ó Que eu não posso perder nenhum dinheirinho, ó Então junta tudo aí Pra não perder nenhum dinheiro Né, Jeffbrook? Pra não perder nenhum dinheiro Olha lá, galera, ó Ó como que faz o negócio dar certo, ó Ó, ó Olha isso aí Já tem umas torres bem top aí Vocês perceberam, né? Agora vamos lá Pelo jeito que eu percebi, galera Não compensa Não compensa Eu estar gastando aí Com boost Não vai fazer muita diferença agora Nesse nível de jogo Então eu só vou juntar ali Ó, os bichinhos ali Pronto Mais uma torre daquela ali Mais uma torre daquela ali, galera Pra colocar por cima da outra ali Então vamos, ó Junta esses aqui que tá spawnando Vale mais a pena esperar spawnar Ó, aperta também pra se spawnar rápido, galera, ó Se eu apertar, ó Ele vai tá spawnando rápido, tá bom? Então só pra tá apertando rapidão Vai spawnar rápido E muito rápido E já era, ó Só ficar apertando aqui, beleza? Então agora sim, galera Eu vou estar pausando Só volto quando tiver aí no level 30 Voltei aqui, galera E eu acho que agora Eu vou colocar no level 30 Porque você pode ver aqui, ó Level 29 Tá verdinho E o outro ali mostra, ó Tá vendo? Ó, level 30 Ainda não tá verde Então eu vou estar juntando Essas duas torres aqui E bora ver O que vai virar aqui, galera, ó Juntei Não deu em nada? Peraí, quer dizer que Esse aqui já é o level máximo? Eu não tô entendendo muito bem, não Parece que já é o level máximo, hein, galera? Parece que aquela torre Ele já é o level máximo Elas não querem juntar Opa Já são o level máximo ali, galera Por isso se eu apertar aqui em Rebirth, ó Você pode ver que eu posso estar fazendo Rebirth Eu vou ganhar só mil gemas Só mil gemas É, só que também aumenta aí, né No caso, meu damage, entendeu? Então no caso, depois eu vou conseguir dar mais dano aí nos bichos Então Vou ficando mais forte, né, galera? Só que claro que eu não vou fazer isso Meu foco mesmo Era só estar passando pra vocês aí, galera A torre mais forte Que no caso é essa daí, ó Não sei porque ela tá se arrastando tanto Que ela quer juntar com a outra Ó Mas não junta As duas não juntam, ó Junta essas duas, pelo amor de Deus As torres bugou, galera Não sabe onde é que fica mais Ó lá, ó lá Bugou as torrezinhas, meu Deus Junta aqui, pronto Parece que ficou mais rápido a spawnar, ó Tem que sair juntando que nem louco Ó Aê Aparece mais um desse aí Pra ver o que acontece Agora eu tô falando bem baixo, né, galera? Comecei o vídeo só Oi, galera Estamos aqui com mais um vídeo falando bem altão O negócio tá falando bem baixinho Tão tranquilo Aê Junta com esse agora aqui Junta com esse aqui agora Ó Mais uma torrezinha bacana É, galera Pelo jeito aqui A torre máxima é essa aqui, né? Vocês viram que eu tentei juntar ali as duas E não deu certo Tá Eu jurava que tinha ainda Uma level 30 Mas no caso não tem Então é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo, hein, galera Falou